Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games, e vamos seguir com mais um vídeo de Ghost of Tushima. Espero que vocês estejam curtindo a série, se puder pessoal, deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar, eu agradeço. E é isso aí, bora pro vídeo! Mas você não viu o Taka? Não. Mas tem alguém trabalhando na forja recentemente. Talvez seja o seu irmão. Há quanto tempo vocês dois se conhecem? Desde que era imatura demais. Eu estava começando a fazer sake. Vendi o primeiro lote pra Iuna. Tinha um gosto horrível, mas era barato. Por um tempo tentei fazer o Taka me ajudar a vender, mas ele era molenga. As pessoas contavam uma história triste e ele já dava o sake. De graça. Mongóis. Troca. Melhor entrarem na carroça. Não são muitos. Posso cuidar deles. Não, Jin. Taka está tão perto. Por favor. Certo. Xiii. Bora esconder na carroça então, né? Essa foi por pouco, hein? Agora falta pouco. O que foram todos esses gritos? Não importa. Fique quieta. É isso que estão fazendo com o Taka. Seu irmão é um ferreiro habilidoso. Não vão tratar ele desse jeito. Não tem como saber. Estamos perto. Quieta. Não tem como saber o que está acontecendo com o Taka. a Bahia de Azamo eu não acredito que funcionou entramos em é aqui que nos separamos mantenha eles bêbados e distraídos farei o tempo possível se cuide quente idem morde a Sakai tá que está esperando vamos quando acabarmos encontro vocês na encruzilhada atrás da cidade precisamos de um ponto melhor para explorar por aqui não se esqueça vamos fazer isso em silêncio senão os prisioneiros sofrem entendi procure locais elevados e se movra por telhados para evitar os inimigos E agora que a gente faz Ah tem aqui ó inspecionar ele é o líder um escravista maldito está inspecionando os prisioneiros como se fossem cavalos ele pode nos levar até o Taka siga ele é bora seguir o cara lá vixi tomara que não vejam a gente aqui né uma galera aqui hum vamos subir aquela escada ali vamos pelo telhado melhor né Taka deve estar bem ele não tentaria fugir vamos a gente pula para ali agora beleza bom pelo telhado aqui tá tranquilo por enquanto né ae bom ele tá indo pra lá vamos continuar aqui por cima pelos telhados hum e agora será que a gente consegue pular para lá beleza ah e ae 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 Vamos seguir por aqui. Ixi, vai matar ele. Maldito, ele vai matar o Taka. Opa. Ae. A mão de mongóis no mercado. Não podemos perder o feitor. Se ele alcançar o Taka primeiro. Fique perto, Iona. Vou achar um caminho. Ixi, e agora? Será que a gente ataca esse guarda aqui? Ah, beleza. É, não tem jeito. Tá sendo necessário, né? Vamos seguindo aqui pelo canto. Pra gente não ser visto. Tem uns guarda ali. Será que a gente consegue pegar aquele ali? Beleza. Tem mais dois ali na frente. E agora, hein? Ah, eles vazaram. Beleza. Vamos tentar pegar aquele ali dentro? Ae. Bom. Tem um ali atrás. E pra cá também tem. Vamos tentar aqui por trás, ó. Se ele se virasse. Ah, beleza. Ae. 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 Por enquanto, tá indo bem, hein? O escravista. Ele não pode fugir. Vixe. Quase veio a gente, hein? Não vira não, meu filho. Beleza. Beleza. Vixe. Preciso descansar. Ah, beleza. Por favor. Já era. Jura. Taka. O que fizeram a você? Está seguro agora? Temos que ir. Não dá. Vão nos pegar. Como os outros. Esse é o Lorde Sakai. Ele vai nos proteger. Preciso que confie em mim, Taka. Preciso de sua ajuda. Vou tentar, senhor. Ainda bem que chegamos a tempo, hein? Quero ver pra não escapar desse lugar agora, hein? Tem um portão perto. Então é por lá que fugimos. Eles acharam o feitor. Vão nos matar. Vamos nos esconder. Não. Continue. Podemos subir naquelas caixas. Ah, já saímos. Quem está nos esperando numa encruzilhada? Quem está com você? Se ele tiver saído vivo. Agora é só correr, velho. Só corre. Ah, mas tá muito fácil, hein? Sei não, hein? Achei que ia rolar uma treta. Achei que ia rolar uma treta. Ah, mas tá muito fácil, hein? Vixe, uma galera vindo ali. Confronto? Vou nada pra galera. Deixa quieta. Deixa eles passarem de boa. Vamos embora. Vou pegar uma madeira aqui. Vixe, esconde. Beleza, vambora. Pra onde será que estamos indo, hein? Ah, acho que é ali, ó. Cavalos, estão atrás da gente. Vá pra grama e se abaixe. É o Kendi. Taka, você conseguiu. Seguiram vocês? Não, mas não podemos voltar pro meu lar. Está cheio de mongóis. Temos que ir. Temos que nos afastar da Baía de Azamo. Achei que era mais inimigo. Vambora. Pra entrar até que foi um pouquinho difícil, mas pra sair até que foi de boa, né? Não vi nenhum mongol desde o amanhecer. Acho que conseguimos. Precisamos pensar aonde ir. Tem um lugar adiante onde dá pra ver grande parte de Zuhara. Estão todos bem? Uma bebida seria boa. E dormir também. Posso ajudar com uma das opções. Taka, você está quieto. É a primeira vez em dias que não me sinto prestes a morrer. Senhor, agradeço muito. Mas como você conheceu o Kendi e a minha irmã? Devo minha vida a Yuna. Temos algo em comum. A cleve do arqueiro. Não foi feito pra andar a noite toda. Komatsu fica depois daquela beirada. Eles têm uma forja. Uma das melhores da ilha. É um bom lugar pra fazer ferramentas. Talvez algo pra ajudar Jin a estalar o muro do Castelo Kaneda. O que me diz, Taka? Senhor, farei o possível pra retribuir você por me libertar. Obrigado. Taka, Kendi, descansem. Não podemos demorar. É isso aí. Como você está? Tenho meu irmão de volta. Ele está abalado. Consegue levar ele até Komatsu a salvo? Se comer e descansar, ele ficará bem. Seu irmão não era o único preso na Baía de Asamo. Você vai salvá-los. E fazer os captores sofrerem. Ótimo. Vá à forja de Komatsu. Vou lá assim que puder. Jin. Obrigada. O Ferreiro Destruído Resgate o Irmão Ferreiro da Iuna. Concluído. Sua lenda se fortalece. O Samurai errante. Vida máxima aumentada. Show de bola. Nesta parte. Se lutarmos, vou me cercar feito lobos. Preciso achar novos meios de mantê-los longe. Nova arma fantasma desbloqueada. Kunai. Legal, hein? Show de bola, hein? Tem várias outras coisas pra nós liberar aqui depois, hein? Dá hora. Mas por agora eu vou liberar alguma coisa daqui, ó. Hum, deixa eu ver aqui o que eu faço. Aparo perfeito curativo. Aparo de espada inabalável. Temos também corte esquivo. Investida. Tomei em dúvida qual é a melhor a gente fazer agora. Bom, acho que eu vou fazer esse aqui. Aparo de espada inabalável. Acho que é uma boa, viu? Registro atualizados. Deixa eu ver pra onde a gente vai agora. Um arqueiro seria útil. Principalmente o sensei Ishikawa. Tem vários locais aqui pra gente explorar. Tem os locais não descoberto. Vamos seguir pra esse aqui primeiro. Vambora. Acho que é pra cá, ó. Olha os bichos aí. Nossa, topelei um. Vamos ver o que é isso aqui. Desculpe. Eles me obrigaram. Hã? Mantenham a guarda. Nossa, emboscada. Ele vai fugir. Ele vai fugir. Ele vai fugir. Caramba. Beleza. Nossa, tem vários deles. caramba os caras são chatos aí beleza agora só faltam os arqueiros aí beleza é, cadê o outro do cavalo? o outro cara fugiu covarde deixa eu pegar aquela flor ali bom, vamos embora então deixa eu pegar aquilo ali bambu ah, ele ali apareceu, né toma aí, rapaz espera aí aí, já era agora foram todos vambora caramba, o tempo tá brabo, hein só trovão confronto confronto ah, vamos embora vambora vambora vixi nossa, velho, velho meu Deus deu ruim evitei o confronto ali mas esse não teve como evitar fazer o que? vamos lá então nossa deu tempo de esquivar caramba, velho vai com essa lança nossa muito inimigo aqui, velho tomei, velho agora ferrou não tem mais vida aí beleza ah, vamos fugir agora, né vocês covardes volta aqui ae tem mais um beleza deu pra curar pode só mais esse, hein não, velho ah, tá de brincadeira, velho ah, tá louco não acredito faltava só um, velho ué, cadê eles cadê ele, né vambora vambora tem uma fumaça ali também tem um local ali vamos dar uma olhada será que vai ter inimigos aqui também tem um cara ali acho que não é inimigo não opa recursos bom vamos seguir não vou conversar com aquele cara não vamos por aqui província província de Ariaki tem bicho selvagem aqui opa sem roscas nas árvores aqui vixi vamos lá um arquinho já viu aí beleza aí foram todos suprimentos vamos seguir, né trilha sinuosa estamos quase chegando não conseguiria sem você garoto vamos lá Um corpo aqui Vamos ver o que está escrito aqui Esses portões tori levam ao santuário do Cume Dourado de Amaterasu, Came do Sol É, já chegamos Acho que era para cima Vamos dar uma olhada Esse passarinho amarelo está seguindo a gente Podia ter vindo de cavalo Você chegou ao local rastreado Santuário do Cume Dourado Vamos para cá para ver o que tem Bem bonito o local aqui Tem uma mulher ali Vamos ver se dá para falar com ela Cuidado senhor Esse caminho é perigoso Perigoso para um samurai Mas não para uma sacerdotisa O que faz aqui? Compreendo o meu dever Cuidando dos santuários Quando a guerra acabar As pessoas vão precisar dos portões de tori para se guiar Vão achar os santuários sintoístas e rezar Precisamos de proteção agora Sim, mas as rotas são traiçoeiras Tentei visitar o santuário mais próximo Quase caí e morri Talvez possa alcançá-lo Quando jovem, eu escalava árvores na minha vila Se chegar inteiro, reze por nossa ilha E pegue um amuleto mamore para você Mantenha-o perto e seu destino irá mudar E talvez o do nosso lar também Obrigado Siga os portões de tori Eles levarão você até os santuários por toda a ilha E há os amuletos o mamore nela Bom Para a gente seguir os portões Será que são esses? Vamos ver o que tem aqui em cima Nem sei para onde a gente tem que ir Uns corpos aqui Nossa Isso Toma dano mesmo A vida já está boa Bom, vamos seguir por aqui Ver se a gente acha Vamos para a gente seguir os portões Templo Dourado Santuário do Cume Dourado Vamos seguir os portões Ver onde vai dar Hum, o que é aquilo ali? Vamos lá ver Fonte termal Com vista para a montanha Descansar Ô louco Samurai ficou peladão, velho Aí não dá, hein Refletir sobre Meu pai Meu tio Meu pai Nunca vou esquecer o dia em que o mataram Eu podia ter salvo meu pai Se eu fosse mais velho E forte Se não tivesse tanto medo Vida máxima aumentada Show de bola Vai pôr roupa, meu filho Aê, agora sim Bom Vamos continuar procurando os portões, né Mais um portão aqui Ah, mas Acho que já passamos por aqui Ah, chegamos no cavalo de novo Voltamos tudo Vamos pegar o cavalo, vai Mais fácil Vamos subir de novo Procurando os portões Parece que tem alguma coisa lá embaixo Vamos lá ver O que será que tem ali? O que será que tem ali? Tem um pessoalzinho aqui em volta da fogueira Vamos ver Você parece preocupada O que foi? Vi uma batalha terrível perto da fazenda culta Bandidos e mongóis matando uns aos outros Geralmente deixarei a eles se atacarem como quiserem Mas a violência coloca outros em risco Fique longe de lá Vou dar uma olhada Não vou desistir Mapa atualizado O preço do ferro Bom Depois a gente vê isso aí Vamos continuar seguindo, né Beleza? Beleza Mais um portão Mais um portão ali Mais um aqui Ah, eu acho que é aqui mesmo Vamos subir aqui pra ver Vamos ver onde vai dar isso aqui, né Onde está quebrada Mas dá pra passar por aqui, ó Só não pode cair, hein Beleza Beleza Por aqui agora? Olha que vista, velho Muito bonito, hein Flores Agora vamos por aqui Vamos ver o que tem pra lá Nada Só flores E o caminho que a gente já passou Então é pro outro lado Suplementos E vamos seguir por aqui Beleza Pra cá acho que não dá pra ir Então Acho que é pra cá Mais madeira Vamos seguir pra cá Mais suplementos aqui E agora a gente sobe Caramba, velho Não chega nunca E é bem alto aqui, hein Vamos pegar essas flores Vamos pegar essas flores aqui Mais um portão E até que enfim Chegamos E até que enfim chegamos Amuleto de Amaterasu Amuleto da Cami do Sol Os contos de Tsushima estão disponíveis agora Ajude as pessoas pela ilha E consolide sua lenda Os contos míticos estão disponíveis agora Procure pelos músicos Para ouvir história De técnicas lendárias E tesouros esquecidos Você adquiriu uma nova arma Gerencie suas armas e munições aqui Você pode equipar amuletos Para ampliar suas habilidades Beleza, vamos equipar Amuleto de Amaterasu Show de bola Vambora, né Nossa, é pra nós descer tudo agora, hein Meu Deus Sair do santuário Beleza Olha que beleza Já apareceu uma aqui embaixo Achei que nós temos que descer tudo O preço do ferro Mais um local não descoberto Vamos pra cá agora Mas beleza, pessoal Já deu um tempo bom de vídeo Vamos encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se puder, pessoal Deixa seu like Inscreva-se no canal Para não perder os próximos vídeos Aqui da série Valeu, pessoal Um grande abraço E até mais E até mais Tchau Tchau Tchau